Armei um laço La Condessa da Ribeira Que lhe fez uma gaiola Da mais bonita madeira Depois da gaiola feita Meteu-lhe o canário dentro Quer de noite, quer de dia Era o seu divertimento Ao cabo de quinze dias Numa manhã de nevão O canário adoeceu Com grande constipação Formou-se logo uma junta De mais de um cirurgião Cada um com três lancetas Fizeram-lhe a operação A primeira lancetada O canário esmereceu A segunda lancetada Bateu as asas Se fez o interro e funerais Levando o acompanhamento De uns trinta e cinco pardais Também é um pinta-se-lhe a um pinta-silvo Vestido com grande luxo Veio o gato da vizinha E meteu tudo no bucho Vestido com grandetitel Música Amém